Eu queria agradecer essa homenagem, fui convidado e você homenageado em Gaveta Livre, em São Carlos, que é um lugar que eu já tive, foi uma experiência muito boa e é isso, estou muito feliz, de verdade, fiquei muito emocionado, comovido com esse convite e vou estar aí logo mais.